Acesse o nosso site www.mesmerism.info 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 Oh Pai, tira tudo aquilo Oh Pai, que muitas vezes impede Senhor, que nós venhamos nos colocar a gente de Ti que nós venhamos a chegar mais perto de Ti Em nome de Jesus Senhor Liga-nos oh Deus De tudo aquilo oh Pai Que muitas vezes se passa pela nossa mente oh Pai Que muitas vezes nos afasta de Ti Que muitas vezes nos impede Senhor De chegarmos oh Pai Aperto da Tua santidade Senhor Ajude-nos oh Deus a cada dia A santificarmos a cada dia A buscar oh Pai A presença do Teu Espírito Senhor Que nos limpa, que nos purifica Senhor Oh Pai Em nome do Senhor Jesus Em nome do Senhor Jesus Nos trocamos dentro de Ti Reconhecendo oh Pai As nossas necessidades Senhor O quanto dependemos de Ti O quanto precisamos oh Pai De estar cada dia Senhor Debaixo dos Teus cuidados oh Pai Debaixo das tuas asas que nos protegem Que nos livre oh Pai Em nome do Senhor Jesus Capacita-nos a cada dia oh Pai A viver uma vida de oração Uma vida de busca Uma vida de santificação Senhor Oh Pai Olha aqui a nossa vida do Senhor Não venha Pai Cair no caminho Que não há grava a Ti E a única forma De nos mantermos santo oh Pai Que nos mantermos Senhor Que nos nossos corações Santos e purificados Jesus É quando estamos buscando a Ti Oração oh Pai É quando estamos lendo a Tua Palavra É quando estamos meditando na Tua Santa Palavra Deus amado Fala Pai a cada dia Pai Aos nossos corações quando abrem a Tua Palavra Abra os nossos entendimentos Abra os nossos olhos E os nossos ouvidos espirituais Senhor Para que nós venhamos a cada dia crescer Para caminhar-se no conhecimento da Tua Palavra Em nome do Senhor Jesus Venha sobre a Tua Palavra Venha sobre a Tua Igreja Senhor Fortalece-se oh Pai A caminhada de cada uma De cada irmão Pai De cada irmã Senhor Abra o entendimento de cada um Não deixa Pai Que nós venhamos a andar com camisa A tomar direções Que venham a se afastar da Ti Que não venham a agradar a Ti Senhor Em nome do Senhor Jesus Fortalece a vida espiritual do Teu Corpo Pai Para que nós venhamos a aprender a orar Para que nós venhamos a aprender oh Pai A ter entendimento na Tua Palavra Senhor Em nome do Senhor Jesus Coloque no coração do Teu Corpo A unção oh Pai de poder A unção de sabedoria A unção oh Pai que quebra todas as barreiras Que impedem o Teu Corpo de buscar a Tua Presença Em nome do Senhor Jesus Em nome do Senhor Jesus Venha quebrando Pai Todo o entendimento Pai Toda a cunheza Todo o coração Que não se quebrava Todo o coração duro Coloque a transformação Pai Em nossos corações Coloque o coração Coloque o coração Verdei corações arrependidos Corações que o próprio Retiqueti Reconhecendo oh Pai O quanto necessitamos de Ti Senhor Em nome do Senhor Jesus Pai Em nome do Senhor Jesus Ensinam-nos a Deus A cada dia nos colocarmos Para te repetir Arrependermos 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 Pai De nossos maus caminhos Em nome do Senhor Jesus Em nome do Senhor Jesus Oh Pai Que nós venhamos Versamente Buscar uma prática de vida Que agrade a Ti Uma vida de santificação Pai Uma vida Pai De testemunho Viva Oh Pai Para que nós venhamos Fazer as experiências Pai Que nós venhamos buscar Essa vida santa Pai Essa vida que atrai Vida Pai Em nome de Jesus Pai Que nós venhamos Veradeiramente Oh Pai Discípulos Deus Servos Deus E que a nossa conduta Senhor Venha Pai Vida Senhor Venha Pai Que estão andando Em caminhos Que não agraem a Ti Senhor Venha querer Senhor Venha buscar a Tua casa Venha até Tua casa Para conhecer mais de Ti Para ouvir a Tua palavra Pai E se aproximar a Deus de Ti Pai E receber Pai Em Tuas vidas O Teu Espírito Que é Santo Que é Poderoso Jesus Aleluia Engrandecido Engrandecido É o Teu nome Que Tu és digno Pai De adoração Seja adorada Pelo Teu dia No meio de Tua cerveja Seja adorada Pelo Teu povo Senhor Em nome do Senhor Jesus Receba Pai A cada dia A nossa adoração Pai E ensina-nos Pai A cada dia A adoração Que é verdade Em nome de Jesus Ensina o Teu povo Pai A dar um caminho 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 que leva ao artífilo Amém Ensina-nos Pai A passar um Pai Da tentação deste mundo Senhor Ensina-nos Pai Deus, que nossos olhos venham ver, Pai, para que nós não venhamos a cair, para que nós não venhamos a enfraquecer, Pai. Oh, meu Deus, como a Tua Palavra nos fala, Pai, nós não devemos nos abordar, Pai, as coisas deste mundo, a vontade da carne, em nome de Jesus, mas a Tua Palavra transforma, Pai, os nossos corações, as nossas vidas, Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, tira toda a cegueira, Pai, espiritual do Teu povo, Pai, quebra, Pai, todo o empreendimento, Pai, que muitos, Pai, não tem visto, Pai, tem caído, Senhor, tem se apartado da Tua presença, Pai, oh, meu Deus, muitas vezes acham que elas são confiantes o tudo que estão prestando a Ti, em nome de Jesus, que toda palavra diventa seja destruída, Pai, toda força contrária que esteja agindo quanto a Tua Igreja, Deus, não prevaleça, Senhor, eu quero com fé, o quanto entende que Satanás, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, eu repreendo todo o mal, eu repreendo toda a nação do mal que tenha agido no meio da tua cagada, no meio da Tua Igreja, Pai, Pai, tem que ter sido o teu povo, e tem feito, Pai, que tantos têm vivendo estível, Pai, tantos têm se enviado, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós tomamos a Tua Igreja, Pai, que a Tua Igreja é o teu Espírito, Pai, que a Tua obra, ajude o teu povo, Pai, que esse respeito é cada dia, ajuda o teu povo a se sentificar, Pai, para não cair, Pai, em nome de Jesus, em nome dos teus irmãos, convença, Pai, a cada dia, Pai, que o teu Espírito reconvença, Pai, as vidas, Pai, a ficar aqui a cada dia mais, que as vidas não veem, Pai, cair, Pai, em palavras, Pai, que não são palavras tanto pelo Espírito, Senhor, que estão muitas vezes andando, Pai, pela palavra de homem, Pai, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, ensina o teu povo, Pai, a ter uma camisa santa, ensina o teu povo, Pai, a testemunhar de ti, ensina o teu povo, Pai, a cada dia, Pai, a ser grato, Pai, a ter gratidão em seus corações, que nós venhamos de buscar, Pai, a ter uma consciência, Pai, consciência viva a cada dia, e a nossa aliança contigo, Pai, que seja renovada a cada dia. Restaura, Pai, a camisa do teu povo e do teu povo, restaura, Pai, a convivência, Pai, as famílias, restaura a comunhão dos lares, restaura a comunhão dos pais, Pai, com os filhos, Pai, restaura, Pai, a comunhão entre os povos e os povos, Pai, em nome do Senhor Jesus, fortalece a união dos lares, Pai, que é a base, Pai, que é a base de cada família, Pai, que está na tua casa, Pai, e seja presente no meio da base, Pai, para que, a cada dia, mais e mais, a tua presença obtenha a transformação necessária, que o Pai, o Pai, o Pai, o Pai te adorando, e te louvando e glorificando os teus nomes, Pai. Em nome dos teus nomes, em nome dos teus nomes, Pai. Fale nesta noite, Pai. Aqueles que não puderam estar aqui nesta noite, Senhor, toquem nesta hora em seus orações, se incomodam, Pai, que o teu povo, Pai, venham a cada dia querer mais e mais estar na tua casa, que o teu povo venha a querer ter uma vida de oração, que o teu povo venha a tua casa só adora, Pai, que sobra nos seus tempos, mas que cada um venha fora da necessidade de estar em comunhão, Pai, primeiramente contigo, Pai, e depois com a igreja, com os irmãos, em nome dos teus nomes, em nome dos teus nomes, fala, Pai, a cada dia, e aos nossos corações, Pai, em nome dos teus nomes, para que a nossa vida, para que os nossos familiares, Senhor, não só daqui, Pai, mas os que estão no Brasil também, Senhor, possa estar recebendo, Pai, o nosso amor, a nossa oração, Pai, a nossa oração de intercessão por eles também, em nome dos teus nomes, salve os nossos familiares, salve de volta aqueles, Pai, que se desviaram pelos teus caminhos, Pai, que se desviaram pelos teus nomes, venham ser tocado, Senhor, venham querer, Pai, participar, Pai, venham querer conhecer a Tua Palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, derrama-se sobre nós, Pai, a condição de poder, a condição de investimento, Pai, a condição de crescimento, Pai, ensina, Pai, o que eu coloco, Pai, a usar como as armas espirituais que têm colocado em nossas mãos e que têm deixado, Pai, a exposição de cada um, de rezar, Pai, contra a força do mal, Pai, porque a nossa guerra não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra o principado do mal, toda a ordem do mal que tem a cada dia, mais desviada pela presença, Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, e neste dia, Pai, nós repreendemos todo o mal, Pai, em nome de Jesus, caia qualquer, toda felicidade, Pai, toda, toda cruz, cada chamado, todo Espírito, Senhor, que não provém de Ti, meu Deus, ter gentuído nesta noite, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, seja quebrado, Pai, toda corrente, todo brilhante, seja destruído, Pai, que o Seu povo, Pai, seja inimigo para te adorar, aqueles que ainda não te conhecem, Pai, não venham cair na sua magia, Senhor, mas venham querer adorar, venham querer conhecer a Ti também, Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, o mal não prevalecerá sobre o bem, porque Tu és o Deus, não o poderoso, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que toda força está em Ti, todo poder está em Ti, Tu és o Deus, todo poderoso, e nós, nós somos mais que vencedores, quando estamos, Pai, guerreando, Pai, ao lado, quando Tu estás ao nosso lado, guerreando, nós somos mais que vencedores, que nos entregamos a nossa Bíblia com as mães, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, fortalece, Pai, é filho do Teu corpo, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, e nesta noite, Senhor, a cada vida, Pai, que venha a Tua casa, na noite, não sai da mesma forma que entre outros, mas venha a Tua casa, nós venhamos receber a Tua perícia, nós venhamos nos encher, Pai, da Tua perícia, do Teu Espírito, Deus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, Pai, enche-nos, Pai, fortalece, Pai, ser, Pai, tudo aquilo que tem impedido, que nós podemos lutar, perigo a cada dia, na Tua casa, no Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, morre, Pai, em nome da Tua casa, eu tenho poder, glória, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, nós entregamos, Pai, a cada vida, nesta noite, A cada família, Pai, dentro da casa, Pai, em duas mãos, te pedindo, Pai, e a Tua concessão, antes de ter visão, Pai, de cada um, meu Deus, com a talenta que já tinha vindo no seu rosto, Pai, nessa caminhada, em nome de Jesus, em nome de Jesus, para, Pai, através dos vinhos que serão despertados, Pai, nessa noite, para através da palavra, para, Pai, aqui, Pai, nos corações, de cada um, Pai, que veio aqui hoje, Pai, para, Pai, com a tua palavra, tudo aquilo que nós queremos, não é aquilo que nós queremos, tá, mas é aquilo que nós precisamos de ouvir, é aquilo que a gente, tá, é aquilo que tem que fortalecer a nossa luz, que diz, em nome do Senhor Jesus, nós queremos sair daqui hoje, alimentar, Pai, queremos sair daqui, saciados, Pai, saciados, nas águas, para as ruas, para as ruas, direto no teu trono, Pai, para portarmos, Pai, a cada dia, Pai, a luta, Pai, as batalhas que temos te incentivar, Pai, porque o nosso inimigo, Pai, tem jogado suja, Pai, tentado destruir as nossas famílias, tem tentado destruir a nossa caminhada perto de Ti, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Precisamos tanto de Ti, Senhor, precisamos tanto de Ti, Jesus. Precisamos da vida do Teu Espírito, Senhor, que seria de nós, Senhor, que é o teu presente, Senhor. Reconhecemos, Deus, hoje nós estamos de Ti, reconhecemos, ó Pai, que sem dia, ó Pai, que seria de nós, porque até aqui, ó Pai, que tem nos contensado, que tem nos segurado pela mão, que tem, ó Pai, derramado a cada dia, ó Pai, a função dos nossos corações, que não tem deixado que nós venhamos a cair, a ter justiça, Senhor, aleluia, aleluia, glorificamos o Teu nome, Senhor, glorificamos o Teu nome, porque só Tu és o merecedor, e a Tua honra por toda a glória, e a Tua honra por toda a glória, e a Tua honra por ti, pela Tua graça, cada dia que Ele amasse, pelo glorifico, pela Tua honra por toda a glória, o Teu nome, o Teu nome, e o Teu nome, o Teu nome, que é o nome do Teu nome, cada dia, cada dia, continua a hora que tu não começasse, ó Deus, aleluia, teremos cada dia mais e mais contigo, aleluia, seja adorado, seja adorado, seja adorado, aleluia, seja adorado, seja adorado, seja adorada, seja adorado, aleluia, seja adorada de uma asilidinha aqui. estaram em português, em português, tantos interessados, que receberam a Palavra do Senhor, uma Palavra de Agência, Senhor, em nome do Senhor de Deus, em Fortaleza, em nome do Senhor de Deus, 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 neste dia, e ao público de oração, Pai, e a cada dia, coloque na vida do teu corpo, coloque na vida do cada um, que deseja de orar cada dia mais e mais, cada mais e mais, cada mais e mais do nosso Senhor, em nome do Senhor Jesus, em nome dos seus motivos, e muda, Pai, muda só, muda, para que aquele que esteja querido, Pai, que esteja conhecendo, nos todos a cada coração, Aqueles também que mostram os jovens, assondantes, mostrando a muitos tempos espalhados e rodando os nossos corações, o desejo de obedecer, para que nós estejamos sempre fortes, em nome dos seus filhos, em nome dos seus jovens, eu entrego esse culto de oração entre as tuas mãos, oh Pai, peço, Pai, que fale, que fale mais, que pelo Espírito Santo venha testificar e venha falar em todos os corações, aquilo, Pai, que nós venhamos fazer e venhamos aceitar a transformação de Deus em Tio. E nós, Senhor Jesus, eu te agradeço por tudo, agradeço, Senhor, pela tua oportunidade, agradeço, Senhor, porque tu não tem desistido de nós, a cada dia, meu Pai, mesmo diante das nossas partes, e nem desistado desconstruado, como ele está numa parte, nos apoiando, nos levantando, nos carinha. Oh, meu Deus, Santo e Maravilhoso, em nome do Senhor Jesus, oh Pai, eu quero uma vida que eu te abençoe a dia, o milagre, a parulada da professora, o milagre do reconhecimento, de quanto eu aceitarmos em ti, em nome do Senhor Jesus, oh Pai, eu te agradeço por tudo, que eu te peço, Senhor, continuas a falar, oh Pai, em nossas vidas, em nossos corações, oh Pai, que nós venhamos sair daqui hoje, oh Pai, verdadeiramente te transformar, cheio, oh Pai, cheio de transbordância do teu Espírito, da tua presença em nossos corações. oh Pai, em nome do Senhor Jesus, oh Pai, eu entrego tudo o que vá ser feito aqui em tuas mãos nessa noite, oh Pai, que eu te agradeço pela vitória, pelo renovo, pelo rejeito que tu dará a cada vida da vida, em nome do Senhor Jesus, oh Pai, que eu te peço e já te agradeço, oh Pai, em nome do Senhor Jesus, oh Pai, em nome de Deus, oh Pai, glórias a Deus, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, vamos continuar os curos, amém, adoramos o Senhor, não esquecendo que, que sem o nosso Deus, nós não chegaremos a um lugar, um lugar de vitória, mas sem o nosso Deus, nós chegaremos a um lugar, com certeza um lugar de derrota, um lugar de destruição, vamos continuar buscando o nosso Deus, amor глубinho, adoramos o Senhor, amém, adoramos o Senhor, amém, adoramos o Senhor, amém, sobre o Senhor, amém, amém, adoramos o Senhor, amém. Glória a Deus, tem aquele lá dessa cadeira, na segunda cadeira, tem cinco apris, lá atrás tem mais três, vamos compartilhar, amém, vamos vendimentos com o meu 304, que Deus seja louco o Senhor é a cura de oração acima de tudo é a cura de oração e também a solução para as causas impossíveis e Deus é feito o impossível o possível Deus está pronto para operar aos favor conforme nós buscamos conforme nós oramos 304 304 esse é o nosso anel o nosso desejo ver a parte de Jesus pessoalmente, amém? vamos louvar o Senhor então para aí chorar para aí para aí para aí o que é 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 Amém. 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 Deus está ouvindo para ele em nome de Jesus eu vou ficar para chegar lá no número 15 no número 15 no número 15 graças a Deus Jesus nos deu visão que é Deus graças a Deus graças a Deus graças a Deus e tão pobre pecador foi na luz foi na luz como dia eu vi meu irmão castigado em Jesus foi na luz foi na luz e os olhos e os olhos eu vi a paz nessa graça estreitar que o céu trouxe que o céu que o céu foi na luz que o céu que o céu foi na luz foi na luz foi na luz foi na luz que o céu foi na luz que o céu foi na luz que o céu que o céu foi na luz foi na luz foi na luz que o céu foi na luz que o céu foi na luz que o céu foi na luz foi na luz que o céu foi na luz que o céu que o céu que o céu foi na luz que o céu que o céu O meu pecado me assinará, Deus nos abençoe. Foi a vida, meu amor, e eu sou a palavra de Deus, a mim, e a palavra de Deus. E sou a palavra de Deus, a sua palavra de Deus. O meu pecado me assinará, Deus nos abençoe. 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 É o que Cristo vem me buscar e não quer me pular Uma parte da roda de Deus Te mando, te mando, te mando, te mando, te mando Te mando, te mando, te mando, te mando, te mando Te mando, te mando, te mando, te mando Te mando, te mando, te mando, te mando, te mando Te mando, 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 te mando deixarei uma breve palavra para os irmãos que ficam em Lucas Lucas capítulo 18 Lucas capítulo 18 versículo 7 Lucas 18 versículo 7 versículo 5 e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite ainda que tardio para com eles vou repetir e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite ainda que tardio para com eles são as palavras de Jesus essas passagens estão na parábola onde Jesus ensinava dizendo tanto é que no começo diz assim essa parábola é sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer onde Jesus através dessa parábola ensinava porque nessa parábola diz que tinha um juiz que ele não temia a Deus e nem a homens ele não tinha dó de homens também e ali tinha uma viúva uma certa viúva que chegava até ele e dizia olha a minha casa julga a minha casa e ele e ele e ele deixava ela de lado e novamente eu creio que essa mulher porque aqui diz que ela foi importuna né eu creio que essa mulher ia assim sempre todos os dias ela ia importunar esse juiz olha por mim olha julga a minha casa julga a minha casa porque diz aqui essa palavra onde Jesus ensinava que ele falava assim tanto que essa mulher continuou tanto que ela persistiu chegou um certo tempo que esse juiz disse assim eu não sou temente a Deus né diz aqui aqui na parte de cima que diz assim ainda que eu não tenha um adeus nem respeito aos homens todavia essa viúva me molesta então que hei de fazer justiça né por mais que ele não tenha Deus mas também que ela não viesse que ela viúva persistia que ela ali não cessava ela não se cansava chegou esse momento onde esse juiz disse assim eu vou julgar a causa dela e ele ali decretou a vitória para essa viúva e isso me fez pensar ainda mais nós que temos um juiz perfeito o nosso juiz é perfeito o nosso juiz é aquele que olha as nossas causas é aquele que é sábio é aquele que sabe a peleja mas é que nos mostra que nós devemos também persistir nós devemos também todos os dias estar buscando a nossa causa a solução para a nossa causa que está em Jesus né e aqui diz assim também que esse dever é de orar sempre e não se falecer né aos olhos aqui na parte pode dizer assim é ele que clama eles de noite ainda que tardio para com eles será que nosso Deus é tardio para nós conosco eu creio que não irmãos eu creio que não porque eu sempre declaro e digo a vontade de Deus sempre ela é perfeita o tempo de Deus sempre é perfeito eu gosto de crer dessa forma que o momento do Senhor é perfeito muitas vezes aos nossos olhos não achamos que ele é tardio que ele poderia ter feito um homem que ele poderia fazer hoje mas aos olhos do Senhor não nós temos um tempo certo nós temos o tempo de colher nós temos o tempo de plantar nós temos o tempo de jogar quando a gente faz plantação o veneno o abuso nós temos cada momento de nossas vidas é esse tempo e o tempo perfeito do Senhor quando chegar a hora nós vamos escolher é tardio para nós não tardio para o Senhor e como diz aqui também nesse versículo 8 digo-vos que depressa isso é da justiça quando porém vier o filho do homem comventura achar a fé na terra muitas vezes essa preocupação do nosso Senhor será que se tardar se ele tardar em esconder a nossa fé vai estar ainda viva será que a nossa fé no Senhor ainda vai estar viva será que isso ainda vai acontecer será que quando vem o filho do homem pessoas vão estar firme na presença do Senhor mas para isso nós devemos deixar a nossa fé acesa a nossa persistência o nosso encorajamento o nosso crer de verdade naquilo que nós temos ouvido aquilo que nós temos aprendido até para nós que não servimos a Deus não é fácil muitas vezes quando nós colocamos algo diante do Senhor e aquilo que não acontece da forma que nós queríamos da forma que nós colocamos a nossa fé muitas vezes faz isso aqui ela se murcha aí nos tornamos quentes cabisbaixos tristes e não é isso que o Senhor quer de nós o tempo dele é perfeito a hora dele é perfeita e nós devemos sim colocar porque as lutas são grandes as lutas realmente são grandes e cada vez quando a gente deixa de estar perto do Senhor da presença do Senhor Satanás vem com aquela voz com aquela seta em nossas vidas dizendo dizendo que não é possível que não fará que não realizará aquilo que nós temos colocado diante de Deus mas isso isso é somente setas e só vai atingir aquelas pessoas que estão afastadas da presença do Senhor porque ele quer que você enxergue o inimigo quer que você enxergue aquilo que ele deseja que você enxergue que ele deseja que você veja e muitas vezes Deus permite que isso aconteça para provar a nossa fé também Deus permite sim Deus permite que sejam lançadas coisas em nossas vidas para ver onde nós estamos fixados nos nossos pés isso acontece até nós que somos crentes até nós que servimos ao Senhor porque crente é o que todo mundo é porque todo mundo crê em alguma coisa em algo mas nós que temos ouvido nós que estamos aqui na casa do Senhor mais ainda nós temos que crer que esse Deus deve viver que esse Deus é capaz de fazer grandes coisas na nossa vida por isso que Deus Jesus quando vem ele tem que achar fé em nós nós temos que persistir na nossa fé e eu anotava aqui que quando em Salmos 91 que ele nos diz assim né que ele vê essa passagem na cabeça mesmo que eu li essa aqui e me vê aquele que abri para o esconderente do autismo a sombra do onipotente descansará aquele que habita ele mesmo diz ele se refere altíssimo altíssimo nós sabemos que nós devemos habitar nesse lugar seguro nós devemos habitar e quem habita neste lugar descansará mas nós temos que saber que só habita neste lugar para dizer assim habita no esconderijo do autismo o que é o esconderijo do autismo o pastor falou sobre isso aqui também o que está no esconderijo do autismo não é só uma palavra não é só um jeito de falar é você estar debaixo da proteção do Senhor é você estar agradando ao Senhor e isso inclui muitas coisas inclui renúncia inclui escolhas inclui adoração inclui jejum inclui oração inclui música inclui muitas coisas você está no esconderijo do autismo inclui muitas coisas eu só queria que os irmãos entendessem hoje não é só uma palavra não é só um jeito de falar não é só uma forma que o somista encontrou de dizer a proteção do Senhor está sobre nós mas é uma forma que nós temos que entender que nós temos que estar debaixo debaixo do jogo do Senhor debaixo da proteção do Senhor das mãos dele das asas do Senhor nós temos que estar neste lugar porque aí nós podemos descansar mas não queira eu não queira você estar agindo da forma que nós achamos da forma que nós pensamos e querer que o Senhor julgue a nossa causa por um de nós não queira nós estar essa é a minha vontade do Senhor mas não é vontade do Senhor este é o meu querer mas não é o querer do Senhor é o meu não queira que ele julgue a tua causa não queira que ele julgue a tua causa de forma que agrada a você porque aí você vai estar sem a proteção do Senhor quando nós escolhemos fazer aquilo que é agradável a nós nós estamos tirando a proteção do Senhor de nossas vidas porque nós vamos receber aquilo que a nossa escolha fez o que nós recebemos mas quando o Senhor escolhe para nós quando o Senhor está à frente quando nós colocamos a decisão do Senhor em primeiro lugar saiba que a proteção dele estará sobre a tua vida estará sobre a minha vida porque assim diz o Senhor assim diz a palavra do Senhor o Senhor nos afirma nisso a primeira coisa toda nos afirma que quando nós estamos debaixo da proteção dele as bênçãos dele que está sobre as nossas vidas por mais que nós façamos por lutas 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 e mais lutas mas nós não devemos desfalecer nós não devemos deixar que isso tire nosso foco nós não devemos deixar que as circunstâncias que as mentiras neste mundo tirem as verdades do Senhor nos tirem as verdades de Deus nós não podemos permitir que isso aconteça nós devemos estar na presença do Senhor sem um adorador porque nada pode calar um adorador do Senhor nem tripulações nem lutas nada pode calar nossa adoração ao Senhor e a adoração não é um dia que só louvou muitas pessoas entendem a adoração como louvou adoração é busca busca de um Deus que é vivo adoração é você se ajoelhar adoração é você buscar aquele que é mais forte do que você muitas vezes você não tem palavras para você falar para o Senhor o que está te acendendo mas as suas lágrimas vão falar para você muitas vezes estamos na presença do Senhor não é só estamos aqui na casa do Senhor é a presença do Senhor na nossa casa é a presença do Senhor no nosso trabalho é a presença do Senhor em cada palavra que sai da nossa boca de cada água que nós temos isso está na presença do Senhor é sermos com o Senhor e quando nós clamamos a esse Deus quando nós persistimos quando nós importunamos ao Senhor não que Ele seja importunado quando a gente está ali falando com Deus Senhor julga minha casa também Senhor não aguento mais mas o Senhor sabe até onde você aguenta se Ele não derrota uma causa Ele sabe que você pode aguentar mais um pouco e quando o Senhor vem amassar quando o Senhor vem moldar as nossas vidas está doendo Senhor está doendo mas Ele está te moldando aí Ele está fazendo você novo porque do jeito que nós estamos não está agradando e quando começa algo que está doendo é Jesus ali moldando porque somos vasos na mão do Senhor e quando nós não estivermos perfeitos Ele não vai parar de mudar e isso não vai acontecer a perfeição vai acontecer quando estivermos ao lado dele por isso que cada vez cada etapa que nós passarmos o Senhor Ele vai mudar de alguma forma nós teremos que mudar de alguma forma e cada dia que nós conhecemos a palavra de Deus nós notamos que isso essa mudança tem que ser constante porque nunca nós estamos perfeitos quando eu eu tiro por mim quando eu achei assim isso, isso eu não estou fazendo quando eu passei algumas páginas para frente eu falei não é não eu achei que eu estava fazendo porque nós nunca estamos perfeitos mas essa busca da perfeição tem que acontecer em nossas vidas essa busca tem que se fazer presente nós não podemos simplesmente calar nós não podemos simplesmente fechar os nossos olhos e achar que ser viável dessa forma está bom não está bom nós podemos ser melhores nós podemos ser melhores nós podemos falar melhor do Senhor nós podemos aprender nós podemos orar melhor nós podemos buscar a paz do Senhor de uma maneira melhor do que nós temos buscado de um jeito mais perfeito nós podemos fazer isso isso não está longe de nós isso não está longe de nossas vidas se o Senhor tem cobrado isso na nossa vida ele sabe que nós podemos fazer melhor e quando isso acontece em nossas vidas nós temos que nos alegrar porque se o Senhor cobra isso de nós é porque ele deseja ver a adoração em nós ele deseja ver que nós escolhemos servir a Jesus que nós escolhemos todos nos receber a Jesus e quando ele nota que nós temos nos prostrado que nós temos reconhecido quão grande as nossas falhas que nós temos reconhecido que nós precisamos dele que nós chamamos a ele que é um juiz reto que é um juiz perfeito ele vai julgar as nossas causas o Senhor já tem feito isso o Senhor já tem julgado causas a favor de nós se nós estamos vivos hoje com a nossa família perfeita com os nossos filhos sadios se nós temos este lugar para buscarmos ao Senhor se nós temos uma casa para nos convivos comida em nossa mesa se nós temos tudo isso que nós temos o Senhor já tem julgado as nossas causas o Senhor já tem visto as nossas mudas o Senhor já tem visto os nossos sofrimentos mas não deixe não deixe de buscar não deixe de orar não deixe de buscar sinais diante do Senhor não deixe não faça não faça como eu já botei para mim não vamos fazer o que agrada a nós mas que agrada ao Senhor busque o Senhor enquanto a fé enquanto nós podemos achar enquanto nós temos Ele aqui ouvindo nós o Espírito Santo está agindo no nosso meio enquanto nós temos essa possibilidade de estarmos na presença do Senhor nós não podemos deixar isso de lado porque o Senhor não desejou Ele está presente no nosso meio Ele dá graça Ele ainda é vida e se nós deixarmos isso escorrer entre as nossas mãos nós veremos como grande será o sofrimento como o Diácono Arturino orou aqui se nós estarmos na presença do Senhor o final vai ser vitória mas se nós tirarmos a nossa atenção do Senhor o final vai ser morte vai ser derrota porque as nossas escolhas para nós podem ser boas mas o final é morte a palavra também diz isso a nós quando nós escolhemos o caminho que não é o caminho do Senhor o final nosso é morte é uma morte espiritual é uma morte de perigo e quando nós morremos espiritualmente nós sentimos esse um apego nós sentimos isso quando o Senhor começa a tirar os olhos da nossa vida nós sentimos a pressão do que é isso em nossas vidas quando nós desejamos fazer aquilo que agrada a nós e não o Senhor o Senhor se tristece e nós sentimos essa tristeza dentro de nós porque nós temos o Espírito Santo para nos revelar aquilo que agrada ou não ao Senhor nós temos esse sinal dentro de nós o Espírito Santo incomoda o Espírito Santo fala para nós isso não agrada vamos ouvir mais a voz do Espírito Santo vamos ouvir mais a voz de Deus vamos estar na presença do Senhor vamos dizer ao Senhor que nós estamos aqui na casa do Senhor nós estamos aqui buscando esse Deus todos os dias todos os momentos porque nós o amamos a primeira coisa porque nós o amamos porque nós aprendemos a amar esse Deus todos nós temos que saber o valor que tem esse amor em nossas vidas eu sei o valor que esse amor tem na minha vida o que o Senhor já fez na minha vida eu não mereço nem o peso do que Ele faz na minha vida eu sei disso mas o Senhor ainda assim o Senhor ainda assim Ele nos dá que Ele nos abençoa estamos na casa hoje do abençoador e isso é um dos maiores presentes esse mesmo sempre que veio na minha cabeça é presente você recebeu o Senhor presente o Senhor nos dá esse presente o Senhor coloca em nossas mãos o presente de Senhor e a Ele Ele nos abençoou mudando esses presentes colocando esse presente em nossas mãos se você está na casa do Senhor na presença do Senhor você recebeu o presente da sua casa nas mãos de Jesus você recebeu esse presente abra esse presente desfruze esse presente vire esse presente o presente não deve ser bom só na hora que nós recebemos o presente tem que ser bom a todo momento e o presente que Deus nos deu Ele faz vida vida renascer todos os dias é isso que o Senhor faz com cada um de nós dessa mensagem que eu deixo dos irmãos hoje persista persista na oração vamos persistir na busca vamos persistir a todo tempo vamos importunar sim o nosso juiz vamos falar com Ele todos os dias a toda momento a toda hora e vamos falar ao Senhor que nós estamos precisando vamos falar ao Senhor a gratidão que nós temos no coração vamos declarar ao Senhor o nosso amor vamos declarar que nós dependemos dEle a nossa dependência dEle vamos declarar todo momento o Senhor sabe mas Ele quer ouvir de nós declara ao Senhor a tua dependência eu vou declarar a minha dependência ao Senhor eu preciso do Senhor você precisa do Senhor nós que a igreja precisamos ver e vir neste lugar saber que Ele está aqui que não vai ser isso é uma encenação o que não é uma encenação em espírito não é como eu ouvi esses dias no espiritismo um vídeo de uma minha mamãe que eles encenavam que Jesus na verdade o consolador era um espírito que só vinha e passeava no meio e depois que não existia mais isso é mentira Jesus é vivo Ele é vivo no meio de nós Ele dá uma encenação Ele é verdade Ele é pão Ele é o que nos alimenta essa certeza nós temos que ter que Ele está aqui vivo que Ele está aqui vivo olhando por cada gosto Ele sabe de cada nome Ele sabe de cada detalhe das nossas vidas Ele conhece o fio do nosso cabelo Ele conhece todas essas coisas e se a sua aplausa ainda não for respondida se ainda não for respondida da maneira que você quer ou do momento ainda continue firme porque Ele vai te responder se você está na presença do Senhor Ele vai te responder não importa o tempo o tempo dEle é perfeito o nosso não o dEle é confie nisso saiba disso nós podemos ver que a justiça do Senhor ela se faz presente como ela se fez presente na vida de José José ele teve a justiça dele quantas coisas o José passou quantas tribulações quantas pelejas quantas lutas com família com ele mesmo com calúnias José passou por tudo isso mas ele nunca teve a sua fé abalada no Deus que ele acreditava e Deus ele tornou ele aqui num mundo de respeito onde pessoas tinham que se curvar diante dele também e digo também de pessoas que não ouviram mais o Senhor e o Senhor ele achou com justiça também envergonhando tirando algo isso também acontece porque o nosso juiz não é reto e não é justo mas vamos optar por estar na presença do Senhor e o Senhor colocar as mãos em nossa casa porque Ele é Deus impossível Ele é Deus que faz para cada um de nós eu agradeço a oportunidade que nós tenhamos sempre em nossos corações essa busca do Espírito Santo essa busca de Deus essa busca de estar na presença do Senhor amém? amém vamos orar vamos orar nas noventa amém? eu estava preguiando a direção de como orar agora e a direção do Senhor é cada um fazer mais esse período de oração amém? vamos orar vamos apresentar as causas do Senhor vamos aproveitar já vamos um pouquinho vamos orar mais amém? sobre a palavra ainda mais agora vamos calamar o Senhor porque Ele está com os seus ouvintes atentos e está com as suas mãos estendidas amém? glória de Deus de fé se você estiver cansado ficar sentado mesmo ou de pé evite ficar joelho se estiver muito cansado então você pode orar o Senhor no nome de Jesus amém? glória do Senhor nós estamos aqui a entrar com a presença Pai que Deus nos apresentar em uma ação mais uma vez em nome de Jesus ó Deus Santo tu queres o Deus que atende Deus o Deus o Senhor amado que ouve é o Deus que capacita Senhor a buscar a orar a clamar mas diante da tua presença santa que estamos clamando estamos buscando nós sabemos que tudo bem Deus o poder para operar tudo instantaneamente mesmo antes de nós convenciarmos qualquer calado nós pedimos qualquer coisa mas o Deus que tem o poder de fazer é Deus sem nós precisar não falar nada mas o Deus o Senhor quer essa busca essa atitude de cada um Pai tem muitas vezes testado provado tem muitas vezes trabalhar nossa vida no tempo Senhor até a vitória chegar até a situação mudar mas nós não duvidamos do teu poder jamais duvidamos da tua palavra jamais duvidamos o Senhor do teu amor jamais queremos a Deus que a dúvida em relação ao Senhor a tua promessa meu Deus ou não Senhor não queremos ter essa dúvida de nós Senhor quando o Senhor der uma dúvida queremos duvidar da dúvida queremos duvidar do diabo queremos duvidar do mim das coisas contrárias queremos duvidar da situação Senhor difícil mas atrás deixa a dúvida a Deus quanto atenta em nossos corações Senhor tentar contra a nossa vida Pai coloque em nós a cada vez essa segurança essa certeza que o Senhor está vendo que o Senhor sabe ainda quando olhamos no nosso coração na nossa mente quando olhamos a Deus no meio do trabalho no trânsito Senhor em casa fazendo as coisas Deus ainda que não seja aquele momento particular Senhor que nós buscamos ter cada dia mas ao mesmo dia a dia Senhor no meio da agitação do dia Pai ó Deus o nosso coração Senhor esteja sempre ligado a Ti a nação e que o Senhor esteja se ocorrendo recebendo marcando o Senhor no Teu livro enchendo o Senhor caro até que retransportar sobre a vida de cada um que tem persistido que tem insistido que tem permanecido que tem chamado o Cristo porque é só a prova de fé é uma prova de fé Deus a perseverança até que o Senhor venha até que o Senhor traga a vitória até que o Senhor entregue a bênção em nome de Jesus ó Deus e se o Senhor também decidir não entregar ainda assim se a nossa fé esteja firme em algum ponto e não venhamos ser avalados e não venhamos a Deus ficar Senhor chateados tristes Pai porque o Senhor não fez algo que nós pedimos algo que nós pedimos Senhor porque muitas vezes é livramento se o Senhor não faz porque o Senhor sabe o fim das coisas antes do começo o Senhor não abençoa Senhor exatamente como nós queremos mas sempre o Senhor tem nos abençoado conforme a tua vontade conforme o que é melhor para a nossa vida Senhor que nós te glorificamos por isso muitas vezes o diabo tenta o Senhor dizer que é falta de fé dizer que é porque estamos em falha em alguma coisa que o Senhor não perdoa ainda ó Senhor é porque o Senhor não é a tua vontade é porque não é melhor para a nossa vida é porque é algo o Senhor que está bem na imparação com os pés da caminhada é algo o Senhor que vai fazer o Senhor medir Senhor tomar o Deus dessa minha mulher dessa vida Senhor ó Pai Santo não deixe o Senhor nada o Senhor não participar de Ti não nos dê nada que o Deus que venha tirar nossa visão de Ti Senhor não nos dê nada prejudicial nossa alma não nos dê nada meu Deus que venha Senhor roubar nossa fé na frente não nos dê nada meu Deus que venha tirar nossa comunhão com o Teu Espírito não nos dê nada meu Deus que venha roubar Senhor o nosso tempo com a nossa família não nos dê nada Senhor amado que venha nos fazer dar pra trás perder o amor Senhor não nos dê nada que venha roubar Senhor de nós Senhor o Teu tempo em nome de Jesus ó Deus Santo e Soberano a Senhora glória vai nos ajudar em tudo Senhor amado glorificar o Teu nome de servir para o que é com o Senhor nos colocar o que é que o Senhor nos enviar o que é que o Senhor nos dê que tudo seja para a glória do Teu Santo nome Senhor tudo em nós te glorifique tudo em nós Senhor seja para se equipar para te servir melhor em nome de Jesus abenço juntamente com a nossa casa nossa família Senhor nós Te exaltamos e Te glorificamos Pai porque o Senhor sempre tem aberto a corda o Senhor não tem fechado por muito tempo quando batemos batemos logo é ansiável quando pedimos Senhor amado logo o Senhor tem respondido logo o Senhor tentado a vitória Senhor nós Te agradecemos por tudo Deus porque Tu és fiel Tu és maravilhoso Tu és poderoso e nós queremos ó Deus pela fé pela confiança pelos que temos em Ti pela presença do Teu Espírito Santo nós queremos declarar pelo Teu Espírito Santo o Senhor vai encontrar fé em nosso coração o Senhor não vai encontrar uma fé em Deus fria uma fé apagada uma fé morta morna o Senhor não vai encontrar uma fé desistente uma fé desaclarada o Senhor vai encontrar ó Senhor uma fé em Deus viva acesa porque meu Deus o fogo arderá sobre o Pai nós te apagará essa chama Senhor seja cada dia Senhor ó Deus avivar nossos corações ó Deus pelo clamor persistente pelo clamor perseverante em nome de Jesus ó Deus todo poderoso nós clamaremos Pai não desistiremos não desanimaremos não mudaremos a nossa oração Senhor porque a nossa fé está ó Deus vivo ó Deus vivo ó Deus tremendo ó Deus todo poderoso o Deus criador do universo o Deus que tem todo poderoso sai da terra o Deus que vai procurar os mundos Senhor de uma nação desse nome todo pra dar vitória ao teu bem veneno pra dar vitória ao teu filho ao teu filho Senhor mais poderoso pra morrer o céu e a terra mais poderoso o Senhor pra morrer o sobrenatural Senhor pra agitar o Senhor ao filho teu pra amensuar o filho teu Senhor amado aleluia porque tu fazes com o filho teu quanto mais o teu pai terreno Senhor o seu pai terreno é capaz de dar até a vida meu Deus como um filho seu o Senhor é capaz de tudo Senhor aleluia e fala o teu pequeno teu que clama meu Deus na vida da qual o Senhor tem propósito o Senhor tem obra o Senhor tem Senhor amado promessa pra cumprir vitória pra dar o Senhor quer se ousar o Deus soberano nós temos Senhor amado e queremos a cada dia caminhar contigo queremos a cada dia Senhor o Deus crescer em fé queremos a cada dia ter mais experiências com Deus mas porque nós temos recebido experiências Senhor o Deus como uma experiência Senhor em conjunto mas pra cada um dos teus que tu tem uma experiência específica tu tem uma experiência particular Senhor que nunca vai Senhor amado a Deus contra tua palavra mas o Senhor tem experiência pessoal pra dar pra cada um de lugar aleluia Deus nós queremos a nossa experiência em conjunto em pobreza nós queremos ter experiências Senhor proclamamos a Deus pro objetivo da obra de Deus estar em conjunto meu Deus mas a cada um Senhor o Senhor tem contemplado pelo amor do coração com as necessidades pessoais a Deus as orações Senhor por causas pessoais Senhor em nome de Jesus a Deus declara na vida que ele crê na vida que ele persiste ao Senhor em oração na vida que ele Senhor que tem lutado que tem batagado o Senhor clamado esperado Senhor em nome de Jesus muitas experiências virão muitas experiências tremendas experiências por Deus experiências na oração experiências de cumprimento de palavra porque Senhor não queremos viver só de palavras o Senhor não é o Deus político o Senhor não é o Deus que promete não faz o Senhor é o Deus que nos cumpre só essa palavra e eu declaro Deus em nome de Jesus Pai que nesses sete meses desse ano que faltam vai ser menos de oração vão ser menos a Deus que cresce em fé serão menos a Deus que tem mais experiências com Deus serão menos a Deus que nós vamos ver o cumprimento da palavra do Senhor em nossa vida serão anos que vai te cumprimento a Deus de novas promessas Senhor vai te cumprimento de promessas que já aconteceram que não te cumpriram Senhor que cumprimento a Deus de orações e cumprimento de campanhas que fizemos Senhor e eu não posso dizer que orações que temos colocado em ti e propósito de jejum Senhor nós entregamos aqui Senhor as duas mãos que cada um vai que perseveram cada um que perseverar cada um que continuar cada um que persistir cada um que resistir Senhor amado esta batalha de oração em nome de Jesus eu declaro Senhor que pregaça muitos cumprimentos de palavras que o Senhor deu para a sua vida de promessas que o Senhor fez em nome de Jesus Pai novas promessas que não mas este ano Senhor Jesus a partir Senhor deste mês até o dia em nome de Jesus a Deus as promessas que não nos céus que abrirão a saúde que irá a salvação chegará nos céus que abrirão a mão de Deus se moverá o sobrenatural se moverá em nome de Jesus a Deus da glória dos endolômes dos endolômes dos endolômes situações a Deus para trazer o cumprimento Senhor na vida dos Espíritos o cumprimento do seu ministério na vida espiritual o cumprimento do seu dos donos o cumprimento do seu do seu em cada vida individualmente em relação ao viés da obra o cumprimento das suas promessas perto da igreja o cumprimento das suas palavras Senhor para este lugar Deus em nome de Jesus Pai em nome de Jesus eu creio Senhor que avaleçamos Senhor que adoramos o Senhor a oração pelo Deus o clamor a Deus que estaremos a cada ponto a cada dia Senhor crescendo em oração meu Deus em nome de Jesus Pai grandes coisas estão por vir grandes coisas acontecerão neste lugar grandes coisas acontecerão na cada um na vida de cada um de cada um Senhor a glória do Deus Santo Deus eu creio Senhor e declaro sobre a vida de cada um a Deus amado a vitória do Senhor chegando a vitória do Senhor sendo alcançada em nome de Jesus a vida testemunhada do Senhor na cabeça alcançada a tua vitória alcançada meu Deus na vitória muitas vezes Senhor amar mais e conseguir entregar as vezes é saber o ar melhor as vezes o Senhor amar é conseguir pregar a palavra é ser o breta ao amor de Deus é ser amado a alma que está sendo evangelizada a vitória do Senhor muitas vezes é saber evangelizar o bem Senhor pelo desejo que tem vindo com o coração de beber almas o desejo é o teu que trabalhar Senhor é uma obra na tua igreja na tua casa do teu reino Senhor a vitória chegará em nome de Jesus eu tenho a vida dos pais que tem clamado pelos filhos dos filhos que tem clamado pela salvação dos seus pais em nome de Jesus ó Deus a glória da glória da glória que a vitória chega em nome de Jesus ó Deus a glória a glória a glória que a glória este ano linda em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré que a glória que a glória em nome de Jesus que a glória que a glória que a glória Jesus, oh Deus, em nome de Jesus, Pai, aquele que tem passado sua vida até agora, que veja essa prosperidade do Senhor chegando em suas mãos, que veja a prosperidade do Senhor chegando em seu trabalho, que veja a prosperidade do Senhor chegando em sua carteira, em seus bens, em sua casa, em nome de Jesus, a multiplicação, a abastanza, em nome de Jesus, o sol e a curar as formas do céu aberta, as formas até em nome de Jesus, oh Deus, a glória, para fazer uma obra, para ajudar a pessoa, Senhor, em nome de Jesus, mais e mais, aquele que tem esperado a cura, Senhor, que veja o milagre, que sinta a cura do seu corpo, que receba a cura das suas eternidades, que receba a cura, Senhor, desses mais que tem pedido a fazer em uma cor voltada, que nos carverão, Senhor, em nome de Jesus, oh Deus Santo, a cura do seu filho, a cura da sua família, em nome de Jesus, oh Deus Todo-Poderoso, da A restauração do seu lar, da sua casa, do seu casamento. A restauração do Senhor, do avô, da sua família. Em nome de Jesus, vamos para a paz, com alegria, Senhor. Em nome de Jesus, Pai Santo. Aleluia, Deus Todo-Poderoso. Nós, Santo, Deus da glória, o Batista desejado, a sua tentação desejada. Buscar, resistir a Senhor, que cada um tem buscado, que Deus não tem conseguido. Vai conseguir trabalhar em oração, através de sua persistência. Através do meu corpo, o naradeiro, bateu na sua porta. Atenção do Abra, em nome de Jesus, Deus Todo-Poderoso. Demônio da vitória, Santo Deus. Espírito Santo, seja derramado mais praixamento ao povo. Assim como o Senhor foi dentro do passado. Para que cada um seja valente e orgulhoso. Para que cada um, Senhor, traga e faça a tua obra. Para que cada um prega com a palavra. Para que cada um te adora esse fim de verdade. Para que cada um seja capacitado nos dois. Para que cada um ganhá-los. Para que cada um se convençam. Através do teu presença, Espírito Santo, neste lugar. Vem estremecer esta cidade. Vem estremecer esta nação, Senhor. Em nome de Jesus, o Deus Todo-Poderoso. Nós queremos nos constar com a vontade. Através do teu presença, Espírito Santo. Tira o comadinho, Senhor. Tira o Espírito Santo de Deus. Essa falta de crescimento. Tira o Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. E dá crescimento, em nome de Jesus. Dá força da vivência espiritual. Aos teus filhos, Senhor. Para marchar na terra. Para conquistar o terreno do inimigo. Para tomar posse, Senhor. Nas promessas de tal opção de Deus. E ser seu esconder e cruzada poderosamente. Nas mãos do Senhor. Mais grandes coisas. Uma mudança do teu povo. Mais grandes coisas. Terceiro caro a Deus Todo-Poderoso. Através do Santo, da glória do Deus. O Senhor do Santo. Derramar a vida da casa. Derramar aqui do nosso meio. Derramar aqui do nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, o de Nazaré. Nós queremos a Deus amado. Em nome de Jesus, que queremos a tua glória, Senhor. Sobre a tua igreja. Sobre cada vida, Pai. Cada um sempre salve. Nós queremos poderosamente. Cada um, Senhor amado. Pregando como usar a tua palavra. Aquele Senhor amado. Pregando como usar a tua glória, Senhor. Em nome de Jesus, Deus amado. Deus Todo-Poderoso. Cada um sempre usado na tua glória. Tudo-Poderoso, Deus. Em nome de Jesus, Santo, a Deus da glória. Mas a glória, Senhor. Nós estamos aqui. Dizendo o peito. Dizendo o peito, Senhor. Usa a nossa vida. Compa conosco, Pai. Capacita cada um. Faça mais. Em nome de Jesus, Deus. Abala a saciedade. Abala a saciedade, Senhor. Abala a saciedade, Senhor. Abala a saciedade do teu povo. Abala a saciedade do teu povo. Abala a saciedade, Senhor. E a presença dos teus filhos lá. E a presença do teu povo, Senhor. A língua, Deus do Senhor. Deus do Senhor. Deus da tua presença. Fala-me de ti, Senhor. Em nome de Jesus, o Deus. Usa os teus filhos, o teu fruto. Em nome de Jesus, o teu fruto poderoso. Que o diabo se estabeleça diante de um estrofrido. Que o diabo se refugia. Que o diabo não resista. Que o diabo vá de retinado por seu amor, Senhor. Quando teu povo chegar. Quando teu povo entrar. Que teu povo este reza, amor. Em nome de Jesus, o Deus. Que o diabo vá de retinado. Que toda maltecia que é a tua terra. Que a bênção e a prosperidade do Senhor chegue. Em nome de Jesus, a luz, a paz e a vitória. Alegria, Senhor amado. Em nome de Jesus, o Deus. Que o teu povo chegar. Quando teu povo estivesse. Em nome de Jesus, o Deus. Que o diabo vá de retinado, cheia da tua presença, cheia da tua graça. Aleluia, cheia da tua opção, cheia da tua palavra. Cheia do teu amor, cheia do teu espírito, Senhor. Aleluia, Deus. Amém. Oh, Deus vivo. Segundo teu povo, Senhor. Segundo os teus filhos, amém. Mas a diferença na vida de cada um, Senhor. É a relação de cada uma orgulógia. É a relação de cada um, a glória. É a relação de cada um, o remoto. É a relação de cada uma, a tua alegria. É a relação de cada uma, a tua paz. E se calar o coração, Senhor. Que a gente mais, 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 o Deus. A olhar pra cada um dos dedos, Senhor. Que o mundo veja a tua luz. Que o mundo siga a tua presença. Que o mundo seja a tua prato. Oh, poderoso, Deus da glória. Mas a nossa vida é assim, Senhor. Que Cristo, onde estivermos, Pai. Que sejamos Cristo, onde estivermos. Que sejamos Cristo, Senhor. Que será salvo em que as pessoas, Pai. Que nas horas difíceis, Senhor. Que sejamos Cristo. Que Cristo seja expressado através da nossa vida. Oh, bendito, rei da glória. A glória, vida, Senhor. A glória, vida, Senhor. A glória, vida, Senhor. Viva a glória, Senhor. A glória, vida, vida, vida. A glória, vida, vida. A glória, vida, vida, vida. que eles são santos a ti, que eles são consagrados ao meu Senhor, que eles pertencem ao reino de Deus, que eles não se testemunham ao Senhor, que eles são Deus, ó Deus, a glória, cuida deles, ó Deus, ó Deus, Espírito Santo, arrebente a eles, toca com eles, toca na vida deles, convence eles, Espírito Santo, Deus, Espírito Santo, Deus, Espírito Santo, Deus, Espírito Santo, Deus, Espírito de Deus, ele tem um aumento do Simplementino e, pra eles, Signo nas Armadilhas, e pra eles São Espírito do Deus, e pra eles como fala de Santo iluminio, e pra eles como façam suicidas e pra eles como statos, é que eu creio, que essa na vida deles já seja um conto, é que eu creio, que essa na vida deles já seja real, é que eu creio, que essa na vida deles seja, passa com que eles tenham opinião, Senhor, que não sejam misturados com o estilo do mal, que eles não sejam confundidos, que eles não fazem orgulho, Senhor, de professar o pedido, que eles não tenham vergonha, Senhor, de declarar o todo antes, que eles é quem sabe, Cristo. Amém, Senhor, amém, Espírito, Deus, cuida de Deus, Espírito Santo, livros do mal, livros do mal, Espírito Santo, Deus, em Jesus, faz a honra em cada coração, promove um real encontro contigo, aleluia, na vida de cada um do Senhor, e a cada dia nós vamos nascer novo, e a cada dia nós vamos nos sorrir, e a vida do Senhor, e a cada dia nós vamos nos aceitar mais de uma vez, e a cada dia, Senhor, amado, nós vamos ter um poder contra o partido, Senhor, aleluia, 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 a cada manhã, Senhor, nossa mente, as duas misericórdia, e a fim das mauscas, renová o teu amor em nossas vidas com ti, renová o nosso featuring à pela obra, renová o nosso amor pelos outros, renová o nosso amor pelas almas de partida e perdidas, Senhor, e nosso amor com isso, contigo, Deus, bem, Pai, em nome do Senhor, da Deus, bigode, observMan, ou do Santo Deus, emred normal andando veste Senhor, renová os juízos, Senhor, Pai, as santificam apenas com боÊmos em Pai, em nome de Jesus, veya pouvez però, Amém. É tempo de te conhecer mais profundamente, é tempo de te conhecer mais profundamente, é tempo de te conhecer muito mais atrapalhado em tuas mães, Senhor. Em nome do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, abençoa-se no teu povo, abençoa-te na igreja, abençoa-se no teu Deus, em nome de Jesus, Pai. Primeiramente, amando-se para a igreja, mas entregando-se para a igreja, para a igreja, para a sua igreja, para a sua igreja, para a sua igreja. Tenho uma igreja poderosa quente a cada grande Senhor e para que cada um seja usado nos Eusos, por não o Senhor, para avalaçar esta cidade, para avalaçar este Estado, para avalaçar este região do Senhor, em nome de Jesus. Ao teu bloodabuso, amando o mundo bendito a terra da glória, bendito o teu soberano, bendito o teu Espírito, cunho aleluia, glória, glória a tua igreja, abençoa-te na igreja, abençoa-se no teu Deus, Senhor. na vida de cada dia, nesta hora, nas suas mãos, Senhor, em nome de Jesus, despertos de cor, Senhor, levando os que estão caídos, com a pressa, os que estão fracos, todos que estão em frente, o Senhor da glória, e usa, meu Deus, cada um que está de pé, fazendo estar cada vez que marquem a sua morte, em nome de Jesus, ó Deus, Senhor, aleluia, nós te exaltamos, Senhor, nós te agradecemos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Deus, 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 exaltamos, Senhor, te exaltamos, te exaltamos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Deus, 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 seja o nome do Deus, que vem no céu e na terra, porque é poderoso, Deus, Deus, toma esses objetos também na tua morte, que é só cada chave, que representa cada casa, cada carro, o trabalho, o Senhor, ó Deus, que o Senhor possa, você colocar nessa chave, reformar a produção, de proteção, do Senhor, e venha a atenção de cada lugar, nome de Jesus, entrei nas tuas mãos, e na tua vitória, para a glória, do teu santo nome, Senhor, a água de trabalho, o serviço, o caixar, todos que estão...